Boa tarde pessoal, tudo bem? Chegamos em mais um Grand Sienna finalizado com sucesso, é o segundo da semana, um nós fizemos na semana passada, hoje essa semana mais um, isso aqui com a moldura cinza pessoal, cinza brilhante, olha como ficou bacana né, esse carro também nós fizemos a instalação da câmera de ré, tá, agora falando um pouco da central multimídia, é o novo produto que nós estamos trabalhando, é um Animos N150, tela de 7 polegadas, Android 13, Apple CarPlay e Android Auto, um belíssimo produto aí ó, já está atualizado, mantém os comandos de som do volante perfeitamente funcionando, show de bola, o que mais? aqui você tem todos os aplicativos, ela tem Play Store né, ó, fácil de mexer, muito fácil de manuzar, tela em HD, ela é 2GB de memória RAM, ela é 32GB de memória flash tá, um sensacional produto aí ó, vou mostrar a configuração dela aqui pra vocês, não, aqui não, vamos pegar aqui ó, peraí, calma 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 calma, device, câmera 2 de RAM, 32GB de flash, belíssimo produto aí, tela 900, 1080x600 tá, resolução de 1024, essa de baixo eu falei errado, a resolução da tela, ela é 1024x600, quase uma full aí, tela HD, a imagem é sensacional, fica top demais nesse carro né, já fizemos alguns Ganssiena, agora acabamos de finalizar mais um aqui, você pode trocar os layout dela ó, bem legal também ó, vou deixar esse cara aí ó, aí ela faz o chaveamento automático, deixando o entretenimento, deixando a tela com mais entretenimento né, você pode trocar as telas de fundo, colocar uma foto, o que você quiser, voltando para o vídeo ó, que bacana né, tem um sistema de som bem bacana, um barizador de 12 bandas, tá, isso é bem legal, aí vamos aumentar um pouquinho desse cara aqui ó, e aí fica top, vamos ver se ficou melhor agora, agora sim, muito bom né, acabei dando zoom na tela, mas nem precisava, isso aí pessoal, deve se concluir com sucesso, mais um Fiat Grand Siena tá, dúvida para maiores informações, é só entrar em contato aí, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, por esse vídeo é só, eu me chamo Newton, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.